Eu beijando sua boca, pele na pele Eu adoro quando você tá nua Vem pro quarto ouvindo um ar que ele Terminal que a gente começou na rua É que se teu corpo tem um mimo Quer ter o que não sou de ferro, não consigo desnudar A sobra senta, eu tenho um gosto tão gostoso Que se começa a chupar, eu não consigo mais parar Eu duvido, cê não está molhado agora Lembrando o jeito que a gente fodia Olha preta, eu duvido, cê não está molhado agora Lembrando o tapa que você pedia Mas se por um acaso eu estiver molhado agora É só você chamar que eu logo ia Eu querendo você, mas vocês já chegam às seis E o boladão pra caralho que ainda é meio-dia E essa bula é tão gostosa, ela merece aplausos É por isso que eu bato quando você pede Pra falta me controlar pra não queimar largada Ainda mais que você brilhando, ainda gritando match Com dois dedos dentro dela, olhando bem na cara Segurando no pescoço, beijo a sua boca Vejo seu olho virar e sua perna trava Você que é você com a língua, eu não perco uma gota Hoje vou devagar, mas depois é com força Essa é hora de ser puta, depois você moça Tímida, a gente acha em massa e vestida de aeropulsa Aí ó, quem goza primeiro lava a louça A gente nem é o casal, mas você não tem meu mal E é isso ó, tá tranquilo, cê nem uma douta Você não bem pertence, mas a gente é só da gente Diz que é o dono dessa porcenta, caralho Eu beijo no seu corpo, pele na pele Adoro quando você tá na rua E eu não sei o corpo, pele na pele Pele na pele Pele na pele E eu não sei o corpo, pele na pele O que é isso?